E presos de novo? Não faz muito tempo. Fique no barco. Eu nem acredito. Você fez um balão enorme. Despera por mim. Despera por mim. Despera por mim. Ele pode ser da conta de todo mundo se você não fizer nada. Não precisa ser tão esperto pra perceber. Despera por mim. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Juntos agora. Deu certo. Estamos livres. A gente vai mesmo sair daqui. Venha, pai. É hora de acabar com isso. Sim, meu filho. Chegou a hora. Não. É aquela voz de novo. Você sabe quem é? Eu não sei. Iceberg, avôo o bordo. Segure firme. Estão apagando fogo a este bordo. O fogo apagou 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 a este bordo. Eita, cara! Alguma coisa nos parou, a bom bordo! Arpão, eu vou soltar! Cuidado, mas cuidado! Cuidado, atrás de você! Cuidado, fura! Por trás! Cuidado, atrás de você! Vem cá! Cuidado, atrás de você! 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 Estamos livres! Cabeça, quanto tempo falta para chegar ao templo? É, está um chio. Se mantivermos essa velocidade e o fogo não apagar, vamos chegar bem rápido, rapaz. Estão estendendo fogo, a bom bordo! O fogo apagou, a bom bordo! A esquerda, cara! A esquerda, cara! O fogo apagou, a ex-de-morto! A esquerda, cara! A esquerda, cara! Cuidado! Atrás de você! Atrás de você, criado! O fogo apagou a ex-de-morto! Vamos bater na ponte! Atrás de você! Atrás de você! Atrás de você! Mas você não vai chegar! Atrás de você não vai chegar! Atrás de você não vai chegar! O fogo apagou a bombordo! Peguei um! Estão tentando apagar o fogo! Do lado esquerdo! Quer dizer, a bombarde! Estão tentando apagar o fogo! Estão tentando apagar! Estão tentando apagar o fogo! 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 Cuidado! 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 Vai! Toma cuidado! Estão tentando apagar o fogo! 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 Nímir! Como o fogo se mantém aceso? Você acredita que é magia? Ou essas lâminas! O que é isso? O fogo apagou, é este bordo! Atrás de você, cuidado! O fogo apagou, é este bordo! 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 Vamos, temos que ir! O fogo apagou, é este bordo! 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 Os olhos, é este bordo! O fogo apagou, 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 é este bordo! Agora, cabeça, por que não contou que Baldur é filho de Freya? É mesmo? Fico chocado toda vez que ouço. E ainda assim eu obviamente sei. Mas quando penso em Baldur e Freya, eu... Mime? Sim, rapaz. Freya. Como é, cara? Cabeça, vale o ponto fraco de Baldur. Baldur é invulnerável a qualquer ameaça, física ou mágica. Espera, o que está acontecendo? Ele foi feitiçado para não falar o que sabe. Eu fui? Eu fui, é isso mesmo. Quanto tempo será que isso faz? Desde que ela ficou com a minha cabeça ou na época que eu descobri a fraqueza do Baldur? Mime? Sim, rapaz. Você disse que descobriu a defesa de Baldur. Ah, é? Mas Baldur é invulnerável a qualquer ameaça. Física ou mágica? Chega. Então existe um jeito. Se ele nos perturbar de novo, vamos descobrir. Pode fazer isso. É uma arma. Armadura ou algum instrumento de guerra já dissou o mestre disso? Não? Então esquece. Mesmo que eu quisesse fazer esse treco inútil, eu ia estragar minhas ferramentas com uma coisa tão delicada e feminina. É só revestir. Uma soldagem com resíduo mineral, camadas finas. Trocar o revestimento. Beleza, espertão. E onde é que eu vou achar um bom pedaço de resíduo mineral? Na última vez que vi, minhas partes ainda enrijeciam. Ah, mentira. Isso é... Como você... Precisei sujar as mãos. Bom, não fica aí parado. Vamos nessa. O quê? Você? Aceita trabalhar em uma coisa que não seja arma? Bom, por que não? O quê? Eu posso crescer também. Ei, cuidado com o cabo. Deixa o pulso solto. Deixa o seu pulso solto. Preciso de mais calor. É pra já. Você vai fortalecer mais esse aço? Não precisa. Banhei três vezes em óleo de droga, tá vendo? Ah, que criativo. Higiênico. Olha só que espertinho. Nunca é tarde pra um novo truque. É? Não mesmo. Aqui está. Ah, não esquece isso. Ah, para de sorrir. É bem perturbador. É legal ver vocês juntos. Mas, a runa na sua marca ficou diferente. Ah, é o preço por reforjar o que quebrou. Eu sabia. Vocês dois se amam. Ah, corta essa, mocinha. Assim você me deixa meloso. A nova é mais legal. Não acham? Temos trabalho a fazer. O que deixou vocês abismados aí? Vão logo. Tchau. Tchau. Tchau.